Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar, depois de Rômulo, Palmeiras mira a atacante, então quer dizer que o Liverpool está vindo em cima do Verdão para contratar jovem, olha só rapaziada, depois da falha do Derby, o Everton toma decisão, é isso mesmo, a gente não pode esquecer de falar que tem informação do Scarpa, olha como ele queria vir para o Brasil, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Dale, 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 dale porcada, como vocês estão rapaziada? Eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo, graças a Deus, rapaziada, muito obrigado pelo seu like, a sua inscrição aqui é muito importante, leva dois segundos e seguir a gente em todas as redes, se puderem, ativa as notificações, assim que eu subir vídeo já, pum, vai tocar no seu smartphone. Pessoal, esse vídeo aqui é patrocinado pela Estrela Bet, uma das casas mais seguras do mundo, que dá total certeza que você recebe sua grana. Rapaziada, a Estrela Bet já está dando aqui, ó, um bônus de boas-vindas de 500, 500 reais, e tem um palpite gratuito, que você acertando o placar, você já ganha 10 reais de bônus. Top, né, pessoal? Então a Estrela patrocina o Campeonato Brasileiro, time da série A, B e C. Então tem credibilidade. Não se esqueça, isto é um jogo, jogue com sabedoria, não gasta dinheiro que você não tenha, dinheiro comprometido ou dinheiro de alguma conta. E é 18 mais. Link no comentário fixado. Bora falar do verdão, rapaziada. Vamos começar aqui, então, após o derby, né? Eu trouxe a info que o Everton, ele acabou pedindo segurança pra passar pela zona mista, onde ficam os jornalistas, que não tem nem torcedor do Palmeiras ali, é raro ter. Se tiver, vai ter alguém da mídia ao viver de ali, né? Ninguém é bobo, não vai encher o saco do Everton. O máximo que fariam eram perguntas, alguma coisa assim. Então o Everton passou ali vazado, foi pro ônibus, pediu segurança pra ir pro ônibus. E na terça-feira, a gente recebeu a info que o Everton estava, tinha, né, bloqueado suas redes sociais, ele, sua esposa, porque os xingamentos estavam pesados. Isso daí eu concordo com o Everton, ele tem que fazer mesmo, né? Tem que se resguardar, colocar a cabeça no travesseiro e pensar o que aconteceu pra que não aconteça mais. Sem sombra de dúvidas, né? O erro do Everton foi um erro ali que acabou meio que um apagão, né? Ele não ia tirar a mão da bola porque quer. Ninguém faz isso. Mas foi um erro que resultou aí no empate do Corinthians, justo contra o Corinthians. Então isso daí tudo pesa. O Palmeiras analisa internamente como fará em questão dessa cobrança da torcida. O Palmeiras já comentou em uma nota, falando, né, pessoas dentro do Palmeiras, melhor dizendo, que a cobrança da torcida em rede social não é o que aconteceu da torcida na arquibancada, são coisas diferentes. Eu acho que não, mas tudo bem. E a gente tem aí o Marcos Rocha, que ele falou após a partida. E ele disse o seguinte, né, ali na zona mista. Independente se foi falha ou não, aqui no Palmeiras a gente é uma família. Ganha todo mundo, perde todo mundo. A gente não vai querer crucificar o Everton. Agora porque é um cara que nos ajudou em muitas outras ocasiões. Marcos Rocha, né, falando aí depois da falha do Everton, da partida, tudo isso. E é isso, né, rapaziada. Eu falo pra vocês, a gente cobra, a gente vai atrás, a gente é chato, mas é uma coisa que eu tenho em mente. 24 horas. O Abel, ele fala isso. A gente perdeu, fica louco da vida 24 horas, a gente ganhou, comemora 24 horas. Porque depois tem trabalho, depois tem outro jogo, depois tem um campeonato que segue, ou um novo campeonato que vai chegar. E é isso, gente, não dá também pra encher o saco do cara a vida toda, né? Errou, errou, ramelou, ramelou, e é isso, acabou. Então, que nem eu falo, eu fiquei puto da vida, fiquei louco da vida. Fiz dois vídeos aqui enchendo o saco, quase quebrando aquele vidro ali, ó. Muita gente falou, caramba, engraçado ser nervoso, hein, xingando todo mundo. Eu falo, mas gente, é extravasar, né? Eu não vou lá na rede do cara. Eu venho aqui e converso com vocês. Então, já passou as 24 horas, hoje é quarta-feira, entendeu? A gente não pode esquecer o resultado, a gente não pode esquecer a falha, mas a gente não pode encher o saco do profissional, do jogador. Ele também, agora, precisa ter cabeça fria pra trabalhar, né? Eu acho que o Everton é bem experiente, ele não vai ficar de fralda cheia no gol, mas precisa ter cabeça fria pra trabalhar. E é isso. Ou o Palmeiras toma a decisão de colocar ele no banco, ou já corre atrás de um outro goleiro, ou faz alguma coisa. Afinal, o Lomba não teve o seu contrato renovado à toa. Isso é claro. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Porque renova com o cara, na hora que precisa pôr o cara no gol, não vai pôr. E esse caso do Everton não é um caso de o Everton tá na seleção, o Everton tá lesionado, é um misto, uma rotação de jogadores. Não. É um caso de uma falha de um goleiro que não está vindo muito bem. Ou deixa o cara no gol. Ou deixa o cara no gol. Se tem confiança nele e todo o trabalho dele, acredita que ele não vai errar mais, deixa o cara no gol. É isso, rapaziada. Não tem muito o que ficar com iê, iê, iê. O cenário é esse, tá? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Rapaziada, vamos entrar no assunto do Scarpa. Então o dirigente do Flamengo deu uma declaração interessante. E é o seguinte, ele colocou assim, ó. Tem jogador que a gente consultou e tentou e não quis vir para disputar posição, com medo de não jogar. Não quer disputar posição com Arrascanheta, com Nico, com Gerson. Disse Spindle do Flamengo. E aí todo mundo já relacionou ao Scarpa, rapaziada. Tem uma coisa que eu falo para vocês do Scarpa que não tem erro. Não tem erro. O Scarpa a gente sabe que ele fez um ótimo 22, um ótimo 21, mas o quanto que ele demorou para chegar nesse nível. Ele foi para a Europa, passaram-se ali praticamente um ano, ele retornou para o Brasil e a gente não sabe se ele vai retornar para jogar com toda essa bola. Eu confesso para vocês, eu não estou assistindo o jogo do Galo, nem é por causa do Scarpa, porque, cara, só o que o Palmeiras consome da minha vida aqui é impressionante. Então eu não estou vendo o jogo do Galo. Se alguém puder e falar se o Scarpa está jogando tudo isso, mas isso aqui que o dirigente do Cheirinho colocou, rapaz, é o que eu falo, o Scarpa não é tudo isso. É um bom jogador e ponto. Quando ele está com aquela inspiração divina vindo do universo, sabe? Que é aquela coisa. Então tem tudo isso que precisa ser analisado também nessa contratação. E uma coisa eu gostei da torcida do Palmeiras referente a isso. Não encheu o saco de ir atrás do jogador. O jogador saiu de graça. E o Palmeiras ia pagar 20 milhões por ele? Pô, não faz nem sentido, né, rapaziada? Pelo amor de Deus, não faz. Pessoal, vamos lá. Ontem eu trouxe a informação do Liverpool pelo Luiz Guilherme e agora algumas pessoas da mídia estão comentando que vai ficar o seguinte aí. Se essa negociação for para frente, 35 milhões de euros, praticamente 136 milhões de reais. O Luiz Guilherme, que não está sendo muito utilizado, ele está naquela fila de jogadores que o Abel acaba pensando aí se vai ou não vai utilizar. E com isso, o Palmeiras ganharia uma boa grana vendendo o garoto. É um bom jogador, é tudo isso. Só que o Palmeiras hoje pensa mais em ganhar uma grana em questão do Estevam. O Estevam provavelmente é um menino que vai ser vendido ali pelos seus 50 milhões. Já está mostrando um futebol com lances para resolver partidas. É isso. Agora, a questão do Luiz Guilherme, pô, 35 milhões de euros é grana, rapaziada. É grana pra caramba. Não é pouco. O Palmeiras esperava até menos. E se pintar essa proposta de 35 para o Liverpool, cara, infelizmente tem que ir. Faz parte do jogo, beleza? Agora, a informação sobre o mercado da bola. Com a contratação do Rômulo, que foi anunciado ontem pelo Palmeiras, que ele ainda termina o Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino, ainda é jogador do Novo Horizontino, o Palmeiras, então, vai intensificar em procurar centroavante, já pensando na saída do Hendrick no meio do ano. O Hendrick que pode sair entre junho ou então até um pouquinho antes, por causa da Copa América. E se for convocado para a Copa América, que deve acontecer, que é um jogador que está em evidência, é um jogador que marcou com o Derby. Então, ele deve ser chamado. O pré-olímpico, querendo ou não, ele marcou ali, se não me engano, quatro gols. Ele foi muito bem. Mas um mandorinha não faz aí verão sozinho, né? Então, ele foi muito bem. Não se classificou, mas saiu ali com... Cara, por cima. A questão de futebolisticamente, ele saiu. E o Palmeiras vai procurar um atacante no mercado. Vai ralar. Porque posição que falta, cara, bom, é atacante, gente. É atacante. No Brasil, se você não for lá atrás de Gabigol, sabe? Ele está mal ainda. Se você não for atrás de outro assim, cara, é muito difícil. É muito. A gente pode também procurar sul-americano. O que é isso que o Palmeiras vai procurar, né? O William José não deu certo, sabe? Tem aquelas coisas. Então, a gente fica meio assim, né? Meio de mãos atadas mesmo. Se vai contratar, se vai trazer... Porque assim, tem que achar um cara. Aí tem que contratar. Aí o cara tem que chegar e jogar. Jogar bem. Então, a dúvida que a gente tem em cima da diretoria do Palmeiras, ela é tão grande, é tão grande, que todos os processos a gente duvida. É incrível, né? Todos os processos a gente duvida. O De La Cruz chegou no Flamengo. Cara, ninguém falou do cara estar lesionado, não estar ruim, não estar em dia, não ter jogado. Pagaram 80 milhões pro cara e não jogou. Ainda não jogou. Olha que coisa maluca, né? Imagina se fosse aqui na CEP isso. O pessoal já tava rasgando as cuecas aí. Certeza. Fechou, rapaziada? Pessoal, não esquece de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e sentar o dedo aqui e não inscrever-se, porque ajuda demais aqui a casa. Tamo junto, fiquem com Deus. Um grande abraço, ótima quarta. E hoje volta o treino do Palmeiras. Dois dias de folga. Avante palestra!